Uma dupla armada invadiu uma casa no sítio Capim de Cima, no município de Bom Jesus. Em um dado momento, os dois passaram a violentar sexualmente a senhora. Sim. Os dois? Os dois. A presença de animais foi o que despertou a atenção dos moradores para que algo estava errado dentro do Matagal. Vinha uma rumba de urubu aí. E desconfiei que eu achava que era bicho meu que estava morto aí. Quando eu peguei, amarrei os cachorros aqui, fui olhar e olhei dentro do mato, matava meio fechado. Vim visualizar uma imagem que ela se fez uma pessoa. A vítima, identificado como Adriano de França Flor, de 39 anos, foi morta com um tiro na cabeça e aparentemente teve a língua e os olhos arrancados. Me comoveu muito quando ele falou que tinha uma filha que ia completar 32 anos e que não viu crescer e que não sabia onde eu estava. Este é João Maria da Silva, o Cuquinho e este é a Suzana. Filha e pai se emocionam depois de tanto tempo e se abraçam. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo para você, para todo o estado. A gente vai mostrar para você agora a farmácia que foi assaltada. Coloca as imagens no ar, a gente o monitor, negão. Coloca as imagens no ar, a gente o monitor. Olha aí, olha aí o assalto, olha aí o assalto à farmácia, olha aí você vai ver agora. Olha aí, foi hoje, já foi hoje, já foi na madrugada. O arrombamento, o arrombamento. Olha aí, o cara chega na caminhoneta. Bota a caminhoneta, olha a caminhoneta. Meu amigo, que loucura essa. Olha aí cara, isso aí para arrombar o caixa eletrônico, isso. Para arrombar a caixa eletrônica, olha aí. Já às 2h40 da madrugada de hoje. Qual foi a cidade, Reginaldo? Aqui na Zona Norte, os caras na caminhoneta. E olha só ali, uma caminhonete. Olha uma caminhonete. Já é uma outra que vem dar um apoio aos caras. A outra já está dentro da farmácia. Os caras arrombaram, colocaram mais a caminhoneta de ré para dentro para tentar ir arrombar o caixa eletrônico. Não conseguiram arranjar, não conseguiram arrancar o cofre. Não conseguiram arrombar o caixa eletrônico. São quantos homens? A gente pode arrombar pelo menos 4. 4 homens, 4 homens com camisas na cabeça. Com camisas na cabeça. Aí você vê aí, 2h40 é o horário ideal, o horário perigoso, o horário em que eles agendam as visitas inesperadas. É aí para que você possa ver. Coloca, coloca de novo a caminhoneta grande chegando. A caminhoneta, a caminhoneta. O cara vai com o pé de um machado aí, quebra o vidro aí. Olha, isso é o que? Como é que chama isso aí? Uma chibanca, picareta, picareta. Uma picareta. Aí vem. Essa caminhoneta é aquela mesma pequenininha, não? É a pequenininha, então é a caminhonete. É uma estrada, é uma caminhonete, é uma caminhonete. Não é uma caminhoneta. Uma caminhonete, olha aí. Olha aí. Cabine dupla, uma estrada, cabine dupla. Arrobou, arrombou. Então agora eles botam o carro de ré, colocam o carro de ré para que possam, olha aí, a estrada, a cabine dupla e os camaradas entraram de ré na vidraça da farmácia por volta das 2h40 da madrugada de hoje na Zona Morte aqui de Natal. Os caras não conseguiram arrombar, não conseguiram levar e estourar o caixa eletrônico, tá? Para você ver o perigo que se é ter dentro de um comércio hoje um caixa eletrônico. É o perigo. Não é todo comerciante que aceita. Não é todo comerciante que aceita. Daqui a pouquinho a gente traz a matéria completa para você direto do local. E você vai ver também daqui a pouquinho areia preta, areia preta. Vocês lembram que no finalzinho do ano o vice-governador e a secretária, como é chefe de gabinete, doutora Tatiana Mendes, foram assaltados em frente ao condomínio, lá o prédio do governador do estado Robson Faria. Lembra disso? Aconteceu de novo. Diz que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Cai sim. Cai sim. Daqui a pouquinho você vai ver imagens e você vai ver aí a matéria completa. A polícia já conseguiu fazer alguma, efetar algumas prisões. Daqui a pouquinho você vai ver assaltaram de novo do mesmo modo desoperante. Mesmo modo desoperante, ou seja, do mesmo jeito que aconteceu o primeiro assalto em dezembro ano passado. Aconteceu, foi ontem, de ontem para hoje, foi isso? De ontem para hoje. Ontem, hoje de manhã de novo. Hoje de manhã de novo. Você vai ver daqui a pouquinho a matéria completa para você. Mas o corpo do homem foi encontrado em avançado estado de decomposição em Nisa Floresta. A polícia suspeita que seja um fugitivo do presídio de Alcaçuz. No ar. A presença de animais foi o que despertou a atenção dos moradores para que algo estava errado dentro do matagal. Caminhando com meus cachorros aqui e peguei e vinha uma rumba de urubu aí. E desconfiei que achava que era bicho meu que estava morto aí. Quando eu peguei, amarrei os cachorros aqui, fui olhar e olhei dentro do mato, o mato estava meio fechado. Visualizei uma imagem como se fosse uma pessoa. E corri e fui chamar meu vizinho para ter certeza, para poder ligar para a polícia. E só quando tivesse certeza, para depois desorientado, a pessoa achasse que era uma imagem de uma pessoa e não fosse. Então meu vizinho veio, visualizou, não é uma pessoa morta. Aí foi que eu chamei a polícia. O homem encontrado morto na estrada de Lago Azul, em Nisa Floresta, estava sem camisa e documentos. Vestia apenas um calção azul, parecido com o uniforme utilizado por detentos em penitenciárias do estado. Detalhes que levaram o policial e curiosos a supor que se trata de um fugitivo de Alcaçuz. O local fica aqui a mais ou menos 10 quilômetros da penitenciária de Alcaçuz. Indo direto na estrada carroçável, dá para sair na BR-101, mais ou menos na altura do município de Parnamirim. Os moradores contam que num primeiro momento não reconhecem o homem, porque não havia ninguém desaparecido aqui nos últimos dias. O corpo foi encontrado por volta das 6 horas da manhã, já em estágio de decomposição, com um tiro no abdômen. Na noite anterior, a população não ouviu disparos. Os últimos tiros escutados na vizinhança foram no dia da fuga. Eu acredito pelas vestes do cadáver, um calção azul, que seja um dos foragidos. Às vezes eles, os próprios companheiros têm desavenças e na fuga pode ter assassinado o companheiro e deixado aqui dentro do mato. Ninguém aqui reconheceu, não tem ninguém desaparecido por aqui? Não, os populares informaram que não tem ninguém desaparecido na região, nem a pessoa ali é conhecida. Olha, em Bom Jesus, um tio e um sobrinho cometeram um assalto em uma residência que havia uns sete pessoas lá dentro. Crianças, idosos. Mas os caras não fizeram simplesmente um assalto. Eles praticaram um estupro com a mulher do proprietário da residência. E ela reconheceu os dois camaradas. Você vê agora, agora. A noite do último domingo, para uma família inteira, foi de terror e desespero. Uma dupla armada invadiu uma casa, no sítio Capim de Cima, no município Bom Jesus. Ameaçou e espancou as sete pessoas que ali estavam, inclusive um casal de idosos. Antes de ir embora, os dois suspeitos ainda estupraram esta mulher, na frente do marido dela. Inclusive, ela me relatou, quando ela se encontrou mais calma, que o pior era também o de menor. Sempre o pior sendo o de menor. No momento da violência sexual. No momento da violência, e em todos os momentos. Era quem mais chutava a gente, era quem se achava o dono do mundo, era o de menor. Não tem dúvida nenhuma que são esses dois que foram presos. Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Tenho total certeza, segurança, morro com essa segurança de que foi esses dois e pronto. A vítima do estupro, recém-casada, não pode reagir sob a ameaça de uma faca. Em um dado momento, os dois passaram a violentar sexualmente a senhora. Sim. Os dois? Os dois. Quem era o mais violento dos dois? O mago. O menor de idade. O menor de idade. Chegou a espancar a senhora, bater na senhora no momento da ação. Pela minha cara. O que matava caso a senhora não cedesse o quê do quê? Ela passava direto a faca na minha barriga. Os dois homens foram detidos pela polícia na tarde desta quinta-feira. Um é adolescente, tem 16 anos, o mais violento. O outro, Ivanildo Quirino da Silva, de 26. Você tem que falar sobre essa situação? Não tem nada a falar, não. Você confessa ter cometido esse estupro? Você confessa ou não ter cometido estupro? Não tem nada, não. Você não fez nada, você nega então a participação? É o quê, irmão? Você nega a sua participação? Nega não, participei. Participou? Foi. A vítima informou que você era o mais violento na hora do estupro, verdade? Hã? Você era o mais violento? Não. Você não estuprou? Não, eu não estava com ele, não. Você não estava? Estava, não. Só ele que estava. Mas já te reconheceu, já. Vai, aí eu não sei nem. Desde a noite em que aconteceu o fato que os policiais civis e militares da cidade não pararam, tentando encontrar informações que pudessem chegar até os dois suspeitos. A expectativa agora de todos é que o adolescente possa pagar pelo ato infracional que cometeu e o maior também possa pagar pelo crime cometido contra aquela família. O desejo de justiça é o que mais ficou claro entre as vítimas, que reconheceram de pronto a dupla. Olha, você se lembra que ontem nós, ontem, antes de ontem, antes de ontem, antes de ontem, antes de ontem, durante toda a semana nós falamos aqui em relação aos menores de idade. Eu acho muito bonito quando a gente fala assim, o menor infrator, né, o menor infrator. Mas eu acho muito feio quando a gente divulga que o menor infrator cometeu um assalto seguido de estupro, na frente do marido. Aí fazer o que com os camaradas desses? Fazer o que? Não porque a lei aí vai fazer com que ele fique internado 45 dias. O cara tem 16 anos de idade. O cara chamou o tio para praticar o assalto e depois foi praticar o estupro. Aí você quer se dar como um bom Jesus, bem pequenininho, de gente pacata. E já aconteceram, aqui e acolá aparecia um camarada, um tiro na cabeça, menor de idade. Não vai ser diferente com esse imbecil, tem 16 anos de idade. É para estar morto, pode ter certeza disso. É para se lascar, é para se entorar, é para se entorar. O negócio é porque tem 16 anos de idade, fez o assalto, não dá nada, assume tudo, quer isentar a culpa do tio, mas cometeu um estupro na frente do marido da mulher, cara. É brincadeira, bicho. Aí quando mata, diz, rapaz, o menino tinha só 16 anos. Tinha uma ova, não era para ter chegado nem os 14. Não era para ter chegado nem os 14. Olha, a nossa produção recebeu dois vídeos impressionantes. Vem ver agora a imagem. Mostrando os homens fortemente amados. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, já parou o cara da moto. Parou o cara da moto, parou o cara da moto. Uma moto, uma moto, olha aí, olha aí, presta atenção. Olha, que hora foi isso aí? 6h20 da manhã de ontem, 6h20 da manhã de ontem, enfrenta o prédio do governador, do vice-governador. Do governador mesmo, olha lá, olha lá, aí corre atrás do cara da moto ainda. O cara está carregando alguma coisa ali na garupa da motocicleta. É? Entregador, é, deve ser entregador. Ó, aí leva a moto, roubou a moto, roubou a moto. Ó, 6h24 da manhã, as câmeras do prédio filmam tudo direitinho. Aí já é outro, já é outro, já é outro. Ah, é assim, certo, não vou falar não. Não vou falar não, tá certo. Olha aí, olha aí só, olha aí, olha aí, o que é que ele está levando aí? O que é que é isso aí? É uma espingarda. Ele vai ter uma espingarda. Está com uma espingarda calibre, parece ser uma calibre 12. Tomou uma bolsa, tomou uma bolsa. Olha aí, volta aí. Olha aí, olha aí, agora que esses correm para onde? Tem um beco aí do lado? Tem uma escadaria, tem um beco do lado? É brincadeira, olha, 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 parou, olha o coitado do cara da moto, olha o medo. Olha o medo do cara da moto. Olha o medo. Hoje pela manhã já foram presos dois. Dois já foram presos hoje pela manhã. Os caras fazem isso, meu Jesus do céu. Você vem em frente à casa do governador. Em frente ao terceiro assalto em quatro meses, em frente à casa do governador. Uma das vítimas, a primeira foi o vice-governador, Fábio Dantas. É isso? Fábio Dantas. Com a secretária de gabinete, chefe de gabinete, a Tatiana Mendes, a advogada. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Arma e punho. O juiz com arma e punho. Olha aí o horário, cara. De manhã cedo. De manhã cedo. E olha aí, correndo com a espingarda. Ninguém sabe se é uma doze, ninguém sabe o que é. Mas os camaradas fazem. Né? Exatamente, mas o medo é grande. A gente não sabe se funciona, mas o medo é grande. A gente traz a matéria completa daqui a pouquinho com o Rogério Fernandes. Meu Jesus do céu. E será que tem que ser? Olha só o jeito que ele, o jeito que ele, olha o jeito que ele para o cara da moto. Olha o jeito que ele para o cara. Ah, a moto ainda sai, é ligada, ó. Ó. E o cara corre, lógico, que não vai ficar. O cara com a espingarda na mão, uma espingarda na mão, não sabe o que vai fazer. Meu Jesus do céu. Será que teria que colocar a polícia aqui 24 horas, hein? Não, aí eu ia dizer que o governador estava se beneficiando, né? Estaria se beneficiando, né? De uma viatura. Mas é sempre em frente ao seu prédio. Em frente ao seu prédio. Terceiro assalto em quatro meses. Dois em menos de doze horas. Incrível, incrível, incrível. É verdade. Fora os que não foram flagrados. Os que não foram flagrados, aí é que você pode observar, né? Isso aí, uma Câmara de Segurança filmou. Mas e os outros que ninguém viu? Agora, por que só ali em frente? Acredito que se tem um beco, uma escadaria, alguma coisa nesse sentido. Em Macaíba, o corpo de um homem foi encontrado, um crime cruel. Ao que tudo indica, ele teve a língua e os olhos arrancados. No ar. Foi no final da tarde desta quinta-feira que moradores da localidade de Lamarão, em Macaíba, encontraram o corpo deste homem no meio de uma estrada carroçável. A vítima, identificado como Adriano de França Flor, de 39 anos, foi morta com um tiro na cabeça e, aparentemente, teve a língua e os olhos arrancados. O crime ainda é um mistério para a polícia. Os agentes da DEON, Delegacia Especializada de Homicídios, colheram o máximo de informações, principalmente com os moradores da localidade. Eles irão entregar estas informações para o delegado de Macaíba, Normando Feitosa, que investigará o caso. Um detalhe importante que poderá ajudar ao delegado é que a vítima já respondia por crimes aqui na capital do estado. O corpo de Adriano foi necropsiado na sede do Instituto Técnico e Científico de Polícia e liberado durante a madrugada para o sepultamento. Quando se fala assim, arrancou os olhos e a língua, é para você não ver mais nada e você não falar mais nada. Eu me lembro que teve um caso desse no Rio de Janeiro e colocaram um cadeado na língua do cara. Colocaram um cadeado. Você não fala nunca mais na sua vida. Bom, mas quem está aqui para falar e mostrar... O que é 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 o que Obrigado.